Escutar K-pop e BTS é pecado? Não, mas com certeza não é boa influência pra tua vida. Tem música gospel é muito melhor, você não precisa do mundo. Qual a diferença entre oração e reza? Oração é uma conversa, a reza é uma repetição. E a Bíblia diz que Deus odeia repetições. Deus não gosta de reza, não. Fala sua opinião sobre Ellen White. Não concordo com a maioria dos ensinos dela. Não precisamos de alguém com espírito de revelação, com uma interpretação da Bíblia. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. É permitido cremar o corpo após a morte? Não é pecado, mas só vai fazer com que no dia da ressurreição o seu corpo se junte em milhares de pedacinhos. Por que é pecado beijar a namorada? Não é, é perigoso. Quanto mais beijo tem, mais você quer ir além do beijo. E você não pode ir além do beijo. Beber cerveja sem álcool é pecado? Não, mas é bom não fazer. Porque se alguém te ver bebendo, vai se escandalizar. E vai pecar, e a culpa do pecado dela vai ser sua. E a Bíblia diz, ai do homem pelo qual veio o escândalo. Vai ter salvação durante a grande tribulação? Sim. Crente pode usar cola e pulseira? Pode. Quando minha mãe manda comer água, mas não gosto e não quero comer, é pecado? Você não gostar, não. Você desobedecer? Sim. O Projeto Sola já está disponível. Com preço único, você vai ter acesso vitalício a mais de 10 módulos de conteúdos bíblicos. Venha se aprofundar em conhecer a Deus. O link está na bio.